Olá, meus lisnaticos, tudo bem com vocês? Desculpem a iluminação, mas eu queria gravar esse vídeo pra vocês e bater um papo com vocês, tá? Eu acabei de chegar do trabalho pra quem me acompanha no grupo de lisnatic que eu tô com o pé machucado porque eu olhei pro bloco de diálogo e fiz assim Tá aí! Eu vou jogar você no meu pé! Tô brincando, gente! Eu fui arrastar um balde de lixo que eu tava limpando a área que eu tava trabalhando e o bloco tava atrás do balde eu não vi, caiu no meu pé Então eu tô aqui com o pé pra cima, com gelo no pé Viu, Rita? Tô com gelo no pé, tá? E tomara que não me esteja enxada porque amanhã eu preciso trabalhar Então eu acabei de tomar banho e vim gravar pra vocês de baby doll com cabelo molhado porque eu queria bater esse papo com vocês e não queria deixar pra outro dia Por quê? Se você não gosta de vídeo de bate-papo, se o assunto não interessa não assista, tá? Também não precisa negativar o vídeo, é só você pular Deixa quieto Então vamos conversar Eu vim percebendo há algum tempo principalmente no grupo de Lins Náticas e principalmente por amigas minhas que é... depressão por estar gorda E a gente vem conversando e tudo né? E eu sinto que as pessoas elas não se vê com bons olhos Elas preferem ser admiradas por outras pessoas Elas preferem ouvir o que a sociedade lhe diz do que parar analisar e ver o que realmente está errado E eu conversando com essa amiga minha o que ela veio me dizer é que ela estava super triste e faz meses que ela está desse jeito hoje foi o único dia que ela conseguiu sair de casa porque tinha que resolver algumas coisas porque o marido dela chegou pra ela e falou que ela está gorda Pois é E eu brinquei com ela na hora Eu fiz assim Mano, você é maior de catar coquinho na praia? E ela não gostou porque eu brinquei com ela Ela falou que Ah, Lili você não é nada sensível Às vezes a gente quer conversar com você mas eu penso em duas vezes porque eu sei que sempre vem uma piadinha aí Gente, eu acho isso uma grande besteira Sinceramente E às vezes não é nem por questão de piada Eu prefiro fazer você rir do que chorar junto com você ou chutar cachorro morto como muitas pessoas Você vai pedir um conselho a ela ela vai chutar cachorro morto Então a minha prioridade é mais fazer a pessoa rir E esse vídeo é mais por uma aceitação Me fizeram uma pergunta que eu tinha até que responder no Marquê e Fala que era Você se aceita do jeito que você é Você aceita o seu corpo Sempre aceitei o meu corpo Eu era magrinha do corpo de Kailane do corpo de minha filha sequinha igual a ela E eu tinha perna e bunda Só tinha isso Seca mas tinha perna e bunda E a única coisa que eu não me aceitava de jeito nenhum que eu não aceitava Que até hoje eu não aceito Tô brincando Hoje eu já aceito Era minha boca Mas pelos apelidos que me colocavam Que era Bico de Ralacoco Bico de Anum Bruxa do 71 E aí vai Então eu não gostava da minha boca de jeito nenhum Só que aí eu comecei a me aceitar do jeito que eu sou Não vou ter dinheiro pra fazer cirurgia plástica Vou ter que me acostumar com ela E hoje eu amo minha boca Mas eu não coloco batom vermelho porque aí fica demais E eu recebo muitos comentários falando que você tá feia que você tá gorda que você é horrorosa que você é uma bagaça que você é um bagulho né Que a pessoa me disse que eu tava gorda pela minha mão Braço de Baiana e Acarajé E assim Gente Eu tô parada há quase dois anos que eu não trabalho Dois anos é Dois a três anos que eu não trabalho Então eu engordei demais Eu tava pesando 98 quilos E eu fui pra nesse um mês e quinze dias que eu estou trabalhando direto Tirando duas semanas que eu fiquei de folga Tem um mês e quinze dias que eu tô trabalhando com o Sandro Eu emagreci oito quilos Eu tô pesando noventa quilos Me pesei hoje Tô pesando noventa quilos Então eu perdi oito quilos Pro meu tamanho que eu sou alta Eu tenho um metro e sessenta e oito mais ou menos sessenta e nove nessa faixa É Não é uma gorda obesa Uma obesidade lá Isso não é Mas é uma coisa que chega a ser preocupante por causa da minha saúde Quando eu tô muito acima do peso o meu peso tem que ficar variado em setenta e nove e oitenta e cinco Quando eu começo a chegar nos noventa noventa e oito eu tenho um cansaço Eu tenho um problema de saúde Eu me canso muito rápido Então pra mim é questão de saúde Mas não porque o meu marido me disse que eu tô gorda Meus amigos me falam que eu tô gorda Minha mãe fala que eu tô gorda porque meu namoro falou que eu tô gorda porque eu tenho que emagrecer porque a sociedade tem que ser fitness Então você tem que fazer dieta parecendo uma mais louca umas doidas não sei o que Gente antes para tudo Antes de qualquer coisa pare pense reflita A mudança nunca vem de fora pra dentro É de dentro pra fora Então não adianta você mudar o teu corpo e a cabeça tá na lua Tá na lua Ah, eu tô esbelte Eu perdi minha barriga de tanquinho Eu, dá minha barriga de tanquinho Perdi minha barriga de lavadora de máquina de lavar Perdi braço Tô magrinha Tô cheia de músculo Tô isso, tô aquilo Sim, por dentro Você tá como? Ah, claro Ah, eu só tô bem quando alguém me elogia não Eu tô bem quando eu estou bem Não é quando alguém me elogia Eu não preciso de elogios pra estar bem Eu mesmo me elogio Acordo todo dia de manhã Olho pro espelho e falo Seu a princesa Fiona Linda Né? E as pessoas acham que chegar nos meus comentários e me chamar de fé acham que eu me ofendei Não vão não Não vão não, gente Eu me aceito desde quando eu era pequena que eu sou chamada de Sarará Olha o apelido que meu pai me chamava de Sarará E você acha que eu não me aceito E como eu me aceito? As pessoas antigamente diziam que eu era sapatona pelo jeito de me vestir Eu nunca fui de seguir modinha Até hoje eu não sigo modinha Se você me der um bermudão uma camiseta pra mim tá ótimo Isso pra mim é roupa E eu vou vestir alegremente Então a aceitação tem que vir de você Não é de quem tá ao seu redor Tem que vir de você Então não adianta você vir me pedir conselhos Eu vou brincar com você Você vai ficar zangada comigo porque eu vou brincar com você Sim Eu entendo Eu sei o que é depressão Eu sei que é síndrome do pânico Eu sei que é ansiedade Eu tenho ansiedade E eu tô muito ansiosa esses dias porque Eu tô esperando meu presente chegar Quanto, 10 dias pra ele chegar ainda Tá? Eu brincava muito com as meninas em relação a TPM Porque eu não tinha TPM Eu achava isso uma frescura E de 6 meses pra cá eu comecei a ter TPM Então esse mês meu namorado chegou pra mim e falou Esse mês sua TPM veio mais fraca Eu fiz realmente porque o mês passado ele só fez falar comigo e eu me acabei de chorar A minha TPM não é de ficar estressada não é de ficar nervosa não Eu fico 3 dias chorando do nada Não sei Não sei Eu sei que eu começo a chorar Então pra mim isso era uma frescura TPM não é frescura Só quem sente na pele sabe o que é isso Então são 3 dias que eu passo a TPM 3 dias chorando por nada Se uma formiga morrer aqui agora eu choro É neste nível Né? Então eu acho que sempre tem aquela coisa que você quer e que você não quer Né? Então antes de você esperar seu marido chegar pra você dizer você tá linda se sim tá linda Né? Teve uma pessoa que me perguntou uma vez que ela tava aqui em casa aliás uma amiga minha tava aqui em casa aí vida me ligou tô indo pra aí eu estava de roupa de mendigo todo mundo tem sua roupa de mendigo em casa eu estava de roupa de mendigo de toca você acha que eu corri pro quarto pra me arrumar? Nananina não do jeito que do jeito que eu estava eu recebi ele era um domingo eu recebi ele sabe o que eu tenho que disse? você tá linda obrigado mas quem tem que se sentir linda sou eu quem tem que se sentir bem sou eu né? e ela até brigou comigo rapaz eu não recebo meu namorado assim em casa nem pagando eu fico porque você é bestalhada que eu acho que do jeito que eu fico em casa do jeito ele vai me encontrar não vou passar duas horas de relógio me arrumando pra receber meu namorado sinto muito ele vai ter que me achar linda do jeito que eu sou e assim que eu sou não dá pra mascarar tudo por isso que eu vim hoje gravar pra vocês desse jeito por isso que eu gravo pra vocês do jeito que eu acordo eu gravo pra vocês porque eu me aceito do jeito que eu sou não vai ser fulano ciclano beltrano que vai me dizer ao contrário não vai então é isso que eu tenho que eu tento passar pras meninas que me procuram pras meninas que querem conversar antes de entrar em uma academia antes de fazer uma dieta né antes de fazer um procedimento que você possa se arrepender depois a mudança tem que vir de dentro pra fora e não de fora pra dentro não espere o elogio dos outros se elogie se sinta maravilhosa eu perguntei a Nea no grupo se o namorado dela o marido dela chamasse ela de oguinha ou de princesa Fiona o que que aconteceria ela me falou que entrava em depressão de vez meu namorado me chama de Fiona não é porque eu sou feia isso aí até eu já sei eu disse ele que eu sou feia mas é pelo meu jeito de ser e eu adoro esse apelido eu adoro quando ele me chama de Fiona eu brigo com ele quando ele não me chama de Ogrinha pra você dar o quanto eu me aceito o quanto eu estou bem comigo mesmo o quanto eu não preciso do elogio dos outros pra estar bem então pensem bem o que realmente é importante na sua vida você se sentir bem com você mesmo ou o elogio do próximo eu acho que sua aceitação você se aceitar do jeito que você é é bem mais gratificante do que o elogio do próximo às vezes o próximo pode estar falando uma mentira pra você só pra te deixar bem e as minhas amigas sabem que eu jamais vou chegar pra ela e dizer você tá linda sendo que não está que jamais eu vou dizer poxa essa roupa caiu super bem em você sem estar bem eu tenho uma colega minha que a gente foi pra um casamento e a maquiagem dela estava mais a pele estava branca estava parecendo que ela tinha colocado farinha na cara e quando eu cheguei as meninas elogiando ela e ela dizendo que estava com o rosto pálido não você está linda está maravilhosa está perfeita essa pele sua e ela percebeu que estava com o rosto pálido mas as meninas dizendo que ela estava linda maravilhosa e nisso foi quando eu cheguei perto dela eu fiz assim Bia banheiro agora ela o que foi maluca eu tirar essa base você está parecendo um palhaço você está parecendo um it a coisa banheiro fui banheiro com ela a gente tirou a base fez outra peguei a minha dei a ela fez no tonzinho bonitinho pronto e as meninas falando que ela estava linda maravilhosa e você acreditando nelas e sabendo que tinha alguma coisa errada foi como ontem eu saí do trabalho toda suja de tinta e as pessoas ficaram me olhando de cima abaixo como se eu fosse um monstro mas eu sabia que eu estava suja de tinta eu sabia que meus pés estavam sujos de tinta eu sabia que meu braço estava melal de tinta aqui eu ainda está melal de tinta tinta ruim para sair essa daqui está vendo aqui como está meu braço ainda está estava pior estava bem branco eu sabia que eu estava mal de tinta que quando eu saí eu passei o braço na parede vocês acham que eu me importei vocês acham que eu fiquei preocupadíssima porque eu estava melal de tinta não do jeito que eu estava eu fiquei eu estava trabalhando fazer o que? acontece então é aquela coisa eu me aceito do jeito que eu sou eu me aceito como as coisas funcionam eu não tento seguir regra de ninguém ah você está gorda? realmente estou preciso emagrecer? sim preciso mas não vou fazer dieta nenhuma maluca doida não vou entrar na academia me matar na academia para ficar magrinha porque as pessoas acham que eu estou gorda não quem tem que achar sou eu e vou repetir novamente a mudança começa de dentro para fora e não de fora para dentro bom meus amores é isso aí que eu queria falar com vocês queria bater esse papinho com vocês tá bom espero que vocês não tenham levado a mal tenham me entendido não é um desabafo não não estou preocupada com o que as pessoas dizem pelo contrário eu quero que esse vídeo ajude muitas pessoas tá e se precisar de uma amiga de um brominho que quiser abafar quiser rir pode me procurar tá que a gente conversa tá bom então isso aí meninas e meninos um beijo um cheiro fiquem com Deus bye bye que eu fui que agora eu vou cuidar do meu pezinho machucadinho que está doendo tchau 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 tchau